A Laura Tardoso é um exemplo, começou a carreira dela aos 15 anos, como atriz de radionovelas, passou por várias emissoras, depois ela estreou na televisão, na TV Tupi, em 1952. Um pouquinho, ué! Também passou por várias emissoras fazendo telenovela, teleteatro, foram diversas personagens marcantes, super versátiles, mostrando toda a versatilidade dela, mostrando como ela interpretou tantas mulheres brasileiras, representando as mulheres brasileiras no cinema. Só na TV foram 80 trabalhos, incluindo mais de 50 novelas. A primeira novela foi na TV Tupi em 1964. Quando o amor é mais forte. Quando as nossas fontes... Há tanto tempo! Só na Globo ela estreou em 81. Só na Globo já tem muito tempo, né? Atuou no teatro pela primeira vez em 59. É isso, né? Já ganhou alguns prêmios, dois prêmios Shell de Melhor Atriz, pelas peças Vem Buscar no Que Ainda Sou Teu e Vereda da Salvação. E tem uma carreira importante no cinema também, né? E muito trabalho! Ela estreou no cinema no filme Imitando o Sol. Fez dois filmes no mesmo ano, Imitando o Sol e Rei Pelé, ambos de 64. E desde então já participou de mais de 30 produções, entre longas e curtas. Enfim, fez diversos filmes super importantes, né? E... Vamos lá... Já recebeu do então Presidente da República na época, né? Luiz Inácio Lula Silva, a Ordem do Mérito Cultural, que é concedida somente a personalidades que se destacam por sua contribuição à cultura brasileira. Então, o que é que é o Femina, né? Não é nada. O Femina, o festival internacional do cinema feminino, presta homenagem à atriz Laura Cardoso, pelas muitas mulheres às quais deu vida, por meio de personagens marcantes que interpretou, por seu exemplo e contribuição para o empoderamento das mulheres brasileiras. Que lindo, lindo! Que lindo! Que lindo! Estou feliz, estou feliz. feliz por receber essa homenagem, que eu acho que é mais do que eu mereço. Não! É digno! As mulheres que trabalham no cinema, que dirigem filmes, que enfim, que tomam parte nesse mundo encantado que é o cinema. Eu acho o cinema realmente a sétima arte, a sétima maravilha do mundo. Amo o cinema, adoro o filme, adoro o filme. O dia que eu não vejo um filme, eu fico chateada. Enfim, obrigada por vocês estarem aqui. Queria dizer o nome de Tereza, que me dirigiu no Clarita. Tereza é uma diretora maravilhosa, sabe o que é do ator. Se eu fiz alguma coisa de bom no Clarita, porque Tereza me dirigiu. E as diretoras de cinema mulheres, né? A Carla Camuratti, que é como se fosse minha filha com Tereza. Ana Milaerte. Enfim, enfim, muitas, muitas. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. Estou muito feliz quando ela me disse que perguntou qual filme que você queria que passasse e você disse que o filme que você mais gostou de fazer foi o Clarita. É, foi o Clarita. E, Laura, não sei se você sabe, esse mês completou nove anos que eu fiz esse filme. É mentira. Eu vi no YouTube, são 68 mil visualizações no YouTube e 19 mil no Porta Curtas. Ou seja, o nosso filme está sendo visto muito, além dos canais que já exibiram, o canal Brasil, o canal Curta, vários canais. E a gente está ajudando pessoas que têm essa doença na família a lidar com isso. Acho que de uma forma... Eu mudei, assim. E gostar? Muito! Ai, que gostei! Ai, que gostei! Oi! Obrigada! 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 Parabéns por toda a sua carreira, por ser um exemplo. Você recentemente se posicionou dizendo que é filista e isso é muito importante. Eu ia achar muito! Na minha família tem mais mulheres do que homens! É verdade! Tem muita... Eu até que queria um pouco mais de homens! Mas... Tem muita mulher, muito... E mulher é um ser sagrado. É a mulher que dá vida. A mulher é uma guerreira, uma amazona. É isso. Ela passou a viver num absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Nunca saberemos se ela compreendia o que falávamos. Nunca respondia. Simplesmente olhava. E aos poucos, seu olhar foi se perdendo no vazio. No nada. Tornou-se alheia a tudo. Alinhamento. Esta é a sua condição de vida. Um alinhamento cada vez maior. Parece nada ver. Nada sentir. Mas que tem mais ainda de fim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.